Tem um pessoal que vem se apresentar no programa do Jacaré agora Essa turma faz e fez muito sucesso E várias músicas emplacaram nas maiores FM's do Brasil Eu mesmo curti demais o sucesso desse grupo E eu quero que você mate saudades do grupo Que cantou aquela música Marrom Bombom Você lembra? Lembra dessa música? Lembra da música Mina de Fé? Pois é, esses e outros sucessos agora aqui no palco do Jacaré com Os Morelos! Eles vieram! Eles vieram! Receberam os aplausos! Por a tentação quero te pegar e tirar a tua roupa toda Mas eu já saquei que você não é de ficar sozinho em qualquer lugar Deve ter alguém, quero nem saber, eu não posso desistir agora Não diz que tem outro alguém, não quero desanimar Eu quero é fazer bem mais do que imaginar Eu sei que me quer também e pode me enganar Mente pra mim dessa vez eu vou deixar Mente que não tem ninguém Mente até dizendo que me ama Mente que nem sente e vem Mente que eu vou te levar pra cama Mente que não tem ninguém Mente até dizendo que me ama Mente que nem sente e vem Mente que eu vou te levar pra cama Lê, 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 lê Deve ter alguém, quero nem saber, eu não posso desistir agora Vem, não diz que tem outro alguém, não quero desanimar Eu quero fazer bem mais do que imaginar Oh vem, eu sei que ninguém quer também, e pode me enganar Mente pra mim, dessa vez eu vou deixar Mente que não tem ninguém, mente até dizendo que me ama Mente que nem sente bem, mente que eu vou te levar pra cama Mente que não tem ninguém, mente até dizendo que me ama Mente que nem sente bem, mente que eu vou te levar pra cama Mente que não tem ninguém, mente até dizendo que me ama Mente que nem se sente bem Mente que eu vou te levar Pra cama Lelele, lelele Lelele, lelele Isso, moleque Vem comigo É isso, moleque Vem com a morenada Oh, pai, coreano Deixa eu cumprimentar essa rapaziada Sejam bem-vindos Que bom tá recebendo vocês aqui E poder matar Vamos chegar pra cá Poder mandar saudade Desse grupo que Embalou Obrigado O programa ao vivo é assim mesmo Desse grupo que embalou E embala Vários romances Sejam bem-vindos Obrigado mais uma vez A oportunidade aqui no programa do Jacaré Deixa só eu aumentar um pouquinho o seu microfone Pode abrir um pouquinho dele, Simone A oportunidade de estar aqui no programa do Jacaré A gente poderia estar lançando Esse trabalho novo, essa nova etapa Dos Morenos A gente está feliz demais de estar aqui com vocês Nessa alegria, nessa energia Vamos fazer o seguinte, dá esse microfone aqui Por favor, traz aí Os Morenos O grupo Lançou vários sucessos Pode fechar Pode fechar o seu Isso, lançou vários sucessos Cadê a capa, Mari? Me dá a capa aqui Por favor Lançou vários sucessos Inclusive, sucessos que eu sou apaixonado E curti bastante também Inclusive, na época que eu trabalhava no rádio Toquei muitas músicas de você Essa aqui, a faixa 4 Desse CD Também tem essa música Que fez o maior sucesso em todo o Brasil Curte um pedacinho só Com os Morenos Faixa 4 aí, Simone Marrom bombom Para o Brasil matar a saudade Vai lá A gente tem tudo pra dar certo Eu quero ouvir Fica comigo Com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso demais Te amar Eu te preciso Tira calçadinhos Bota o fio e o dental Lorena você É tão sensual Tira calçadinhos Bota o fio e o dental Lorena você É tão sensual Na areia nosso amor No rádio nosso som Tem magia nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Beleza A gente tem tudo pra dar certo Mais uma Que embalou também Os casais Que embalou os apaixonados E essa música também Eu curti demais E o Brasil Curtiu muito Só uma denozinha A gente ficou muito feliz Porque quando Essa música entrou Nas rádios Aqui no Brasil Mas FM A música americana Tomava conta E a gente conseguiu Bater Tomar o primeiro lugar E ficar oito meses Em primeiro lugar Com essa música Marrom bombom Vocês quebraram Na época Uma batida Intransponível Porque realmente O Brasil O brasileiro Tinha um forte hábito De curtir muito Músicas internacionais E o grupo Marrom bombom Fez cair Essa estigma E lançou Os morenos E lançou Esse sucesso Também Mira de fé Curte um pouquinho Maravilha Vamos matar saudades Maravilha 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 Tô doente Tô doente de saudade Tanta curtição Quanta liberdade Quanta azaração Tanta falsidade Tô doente de saudade Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi A mina de fé Eu preciso entender Essa galera Curtiu na ponta do pé Tô dentro Tô fora Tô fora Tô dentro Tô dentro Tô dentro Tô dentro Tô fora 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Deste dia aniversário A comida sem tempero Tô fora A bebida é a vontade Tô dentro Mas no final tem o rateio Tô fora Se no pagode tem menina Tô dentro E o namorado tá com ela Tô Fo Dança a dança da bundinha Tô dentro Mas tem briga na galeta Tô fora Ai, 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 ai Eu quero ver quebrar a construção Ai, 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 ai Se o papo dele for bombeira Mas se ele for uma gracinha Mas ele está sem camisinha E ele samba miudinho Bonitinho Mas vacila no terreiro Se é gostoso e maneiro Mas tem um jeito de banhar Quebrando gostoso e quebrando Eu quero ver quebrarem